O que você giving, that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed Salve rapaziada do Youtube, beleza cara? Tá eu e o menor do pet aqui rapaziada, compramos várias pipa aqui ó Várias pipa mano ó Várias pipa pai ó Várias pipa, várias linhas hoje pra soltar aqui pa só Aí mano, só pipão pai ó A gente ganhou uma de graça ainda aqui Várias pipa aqui, palhinha pra cacete Aí ó, pipa bolada galera É isso, cada um vai ter a sua própria Vou montar a minha aqui mano, cadê minha linha chilena pai? Para as linhas aqui pai, linha chilena parra Caralho Não, só minha chilena não É isso aí rapaziada, vamos empinar o pipa aqui, tamo aqui na faculdade boladão aqui galera O bagulho aqui tá louco pai, o bagulho tá cheio aqui, cheio de medo aqui no bagulho É isso aí rapaziada, vamo que vamo aí ó Olha o vento ó, o vento tá chegando hein pa só Tá chegando né, tá chegando venta aí John, o vento aqui já começou a bolar Vamos levantar essa pipa aí Vamos levantar essa pipa aí John Não, tem que rolar tudo filho Rapaziada, tamo aqui, é o menor do pet aqui velho Tá difícil pra levantar essas pipa aqui mano Ô caraca Tá difícil mano, pra levantar as pipa aqui pai Não tem, não tem vento mano Aonde? Poxa, tá lá embaixo lá ó Caraca galera, vou tentar levantar essa pipa de novo mano, pipão aqui pai É isso aí galera, com vento e sem vento a gente levanta a pipa pai E aí ó, pipa tá lá embaixo mano Ai nossa, lá na casa do chapéu John O bagulho aqui tá doido mano, lotado aqui a faculdade aqui pai Várias pipas no alto aí passa Várias pipas no alto aí mano, a minha tá lá embaixo pai Levantando hein É isso aí mano Rapaziada, esse morro aqui galera, esse morro aqui ó Esse morro aqui mano, como era, tinha mais ou menos de 14 anos aí mano Eu corri atrás de pipa direto nesse morro aqui rapaziada Esse morro aqui ó Era direto pai Rasgava as canelas no espinho aí mano, violento passa Atrás de pipa no morro aí, bagulho, é doido mano Hoje eu tô maluco hein rapaziada Trouxe aí o menor do pet lá, onde tá o menor do pet? Lá embaixo mano O menor do pet lá ó Tentando levantar a pipa dele mano O bagulho tá sem vento pai, olha lá Correndo que só pega lá mano, mas tá sem vento aqui pai Não dá nem pra levantar mano Só é quem é pipeiro mesmo que consegue levantar pai O bagulho aqui é doido mano O bagulho aqui é doido e eu tô de volta hein